Exatamente, você sabe que eu tô com um carrinho agora, né? Ó, tá com a viatura. Tô com um carrinho, comprei um carrinho de um parceiro meu lá, do meu vizinho lá do prédio lá. Vendeu pra mim, eu vi que tava com a placa de vence. E aí eu fiquei muito contentes porque ele não pode mais dirigir, que ele é cego agora, né? Inclusive até fiquei surpreso porque passei na frente da casa dele e tinha uma placa escrito assim, Vendo. Pensei, poxa, o rapaz voltou a enxergar. Mas na verdade ele só tava vendendo o carro dele mesmo. Sabe o que eu comprei, porra? Não vai acreditar. O quê? Comprei um Twingo. Um Twingo! Grande carro pra você que é fuderinozinho. Poucas pessoas sabem que o Twingo, tu deitando os dois bancos da frente, vira uma caminha. Vira uma caminha pra você fazer um nheco-nheco. Dá pra fazer amor ali. Dá uma transada, tem o freio de mão. Eu transei já três vezes ali. Tem o câmbio. Exatamente. Três vezes já. Três vezes. Transei comigo mesmo, né? Uma delícia. Vira duas camas. Carro perfeito pra expedições até o deserto. E daí você deixa ele lá e volta de ônibus. E volta de ônibus. Você nunca mais vai querer ver um Twingo na tua frente. Eu tô agora numa filosofia nova de vida que tem um negócio novo aí que eu tô estudando que é o PNL, né? PNL. Exatamente. É Programação Neurolinguística. Tô formado nisso aí agora. Fiz o curso e posso fazer Programação Neurolinguística e sou coach. É mesmo? Tô fazendo coach. Pô, mas isso aí é um troço muito bacana, né? Exatamente. Tô fazendo coach. Eu sou um coach. Comecei a olhar o ambiente, né? Sim. Porque você começa... Primeiro você olha pro mercado, né? Sim. Você tem que ir onde tem demanda. Claro. Foi assim que eu ganhei dinheiro com vislocadora. Boa. Foi assim que eu ganhei dinheiro com paletas mexicanas. Lanhouse. Lanhouse. E agora eu tô ganhando dinheiro com coach. São coach de tabagismo. Pô. Eu consigo você começar em sempre... Olha, comigo, amigo. Comigo, coach paulista de tabagismo. Em menos de um ano você vai estar fumando um maço de cigarro por dia. Você consegue... Você consegue. Fazer ele fumar. Eu consigo você fazer você fumar um maço de cigarro por dia em menos de um ano. Muito bom. Não é verdade, pô? A gente pode ver se é uma barceria. Exatamente, pô. Nunca é tarde. Você pensa assim. Nunca, nunca, nunca. Quando é que eu deveria ter começado a fumar? Eu sempre digo. Dez anos atrás. Dez anos. O segundo melhor momento pra você começar a fumar é agora. Hoje. É hoje mesmo. É hoje. É agora. Você começando a fumar hoje, você vai ter uma qualidade de vida muito melhor. Fuma que é bom. Exatamente. Fuma, 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 fuma. Eu sempre lembro de um amigo que dizia assim pra mim. Você já viu quantos você... Você fuma há quantos anos, ô Paulista? Eu falo, ó, fuma há 40 anos já. 40. E ele disse pra mim assim, você... E quanto você paga por cada carteira? Eu disse, ó, pagou aí o equivalente, tá? Teve muitas moedas, né? Em 40 anos. 8, 5, 4, hoje 9, 9, 50. Ele falou pra mim assim, você poderia já ter uma Ferrari do seu pátio. Eu perguntei, você fuma? Ele disse, eu não fumo. Eu falei, cadê a sua Ferrari? Você não tem. Você gostou da brincadeira? Eu achei do caralho. Essa é a sua rivada. É do caralho, do caralho. Eu, quando o cara... Nunca tô ouvindo você rir. Quando o cara, mano, eu parar de fumar, eu aperto a minha boca, meu nariz e assobro. E eu largo o líquido de traqueia na cara dele. Fica tipo aquela água. Sabe a água da pet? Da pet do lidrão. Quando tu vai botando as guimba. Guimba, 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 guimba. E vai enchendo. Ah, é bem bom pra escovar os dentes. Tu já tomou aquilo ali? Tô na hora. É que nem o Lioto Machida, que toma o xixi dele. Eu tomo aquilo. É sério? O Lioto Machida toma mijo? Ele toma o próprio xixi. Eu tinha uma amiga que fazia isso, mas era dos outros. Era dos outros. Isso, não. Era a própria dela. Tá tudo bem contigo, Nico? Coisa boa. Faz uns dois episódios já que tu tá pra vir, né? Eu tô vindo. Eu tô vindo aos mongos, assim. Eu não consigo falar tanto. É, a tráquea o incomoda, né? Foda, foda, foda. Mas é bom, vamos lá. Vou ali fumar. Tu tá fumando quantas carteiras por dia? Cara, não sei. Perdi a conta na real. Tu já tá no Agranel, não? Ou tu compra massa ainda? Não, só vou no Super. Só no Super e compro de caixa. Faz o cara abrir ali pra ti. E do Paraguai também. É, do Paraguai também? O Gudan do Paraguai. O Gudan do Paraguai? O Guda? Isso. E o Gudan de lá é diferente. É o Gudan de lá, tá grandão. Tu sabe que... Tu compra uma carteira a 50 centavos de dólar e vende aqui a 40. O Gudan é aquele que tem cravo que tá fazendo isso aí. Não pode. Eu compro de quem faz. O Gudan é aquele que tem cravo, canela, né? Que tem umas coisas, né? Cravo, canela. Tu gosta do da bolinha? Gosto do Blue Ice. Qual é o teu cheiro favorito que tu mais gosta da bolinha? O da menta. E tem melancinha. A gente podia fazer um novo, né? Fazer um de catupiry. Catupiry. Sei lá, alguma coisa diferente. De mumu. De mumu. Nozir de leite de napolidano. Vai, eu fico bem louco só de pesado. Fica, né? Fica bem louco. Nossa. Imagina tu jantar cigarro. Eu tentei já jantar a bituca, mas não deu. Não deu. Mas eu fico imaginando que coisa linda. É que a bituca que sobra é só o filtro, né? O filtro não tem mais nada ali, né? Não, mas se ele ter ligado, tu consegue fumar o filtro. Aquele mais amarelão, né? Claro. Tu acaba o grifo e depois fuma todo o filtro ainda. Tu já chegou que uma vez acendeu o cigarro do lado errado? Já. Não para. Vai, vai, vai. Não desperdiça grifo jamais. Eu gosto de botar vários na mão também, assim, ó. Dez, doze. E fumo na mão. Mas tu fuma só tabaco, né? Maconha tu não fumas. Não, tu sou longe de droga. Qualquer coisa prejudicial eu tô fora. Só fumo teu cigarrinho. Só meu grifo. Não bebo, sabia? Não bebes. Nada, nem um golinho. Não bebe. Mas por que que não bebe? Nunca bebe, mas não bebe. Tem que cuidar da saúde, né? Tem que cuidar, tem que se cuidar. Não dá pra se largar, né? Um vício só. Meu avô sempre falou, um vício só. O do teu vô era qual? Dá o cu. Valeu. Olha aqui, Nico.